Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia quarta-feira. E aí, como que vocês estão? Tô aqui hoje num lugar diferente. O bom é que agora, aqui em casa, tem vários lugares que servem de cenário. E aí, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira. Feliz dia das mulheres pra nós, né? Que foi ontem, só que ontem não tive como fazer vídeo. Mas todo dia é nosso dia, né, gente? Mulheres fortes, guerreiras determinadas, pacientes de várias profissões. E, como eu falei, né? Todo dia é nosso dia. Pois é, gente. E aí, tudo bem? Sumi, né? Pois é. Vocês já devem saber o motivo. Várias pessoas que estão aqui no meu canal, que também estão lá no meu Instagram, já sabem que meu neto nasceu. Deixa eu começar do início. Eu não quero estender muito no vídeo, não, gente? Porque vídeo muito longo, não é todo mundo que tem paciência. A Ana internou domingo, né? A tardinha. Ela começou a sentir dor. Aí ela foi pro hospital. Só que ela não me falou nada, porque ela foi com o Luísca. Ela falou, ah, não vou nem falar nada com minha mãe e com meu pai, porque senão vai ser igual domingo passado, né? A gente vai, fica lá aquele tempão e não é nada. Aí eles foram, tipo, seis e pouca da tarde. Aí lá pras nove horas, eu ainda conversei com ela. Falei, eu tinha comentado com vocês que na segunda-feira eu ia lá limpar a casa dela, né? Aí lá pras nove horas eu conversei com ela, né? Falei que na segunda-feira eu ia. Ela falou, ah, tá, mãe, tudo bem. Só que onze e meia da noite ela retornou e falou, mãe, eu tô no hospital. Eu falei, Ana, por que você me falou? Ela falou, ah, não, mãe. Porque a gente achou que ia vir e ia voltar. A pressão dela tinha subido um pouquinho e o médico resolveu internar ela pra induzir o parto. Eu falei, ah, então tá bom. Aí já fiquei naquela apreensão, né? Aí no domingo eu dormi por volta de três e quarenta da manhã e nada, né? Aí quando foi seis horas eu já tava de pé. Falei, vou pro hospital. Aí na segunda-feira, gente, fiquei lá o dia inteirinho com eles, né? Ficou eu, Luiz e a Ana. E eu vim embora por volta de quatro e meia. Só que por volta do meio dia e meio a médica ia romper a bolsa. Só que a hora que a médica foi pra romper a bolsa, ela viu, né, no toque que o cordão umbilical do Lucas tava na frente da cabecinha dele. Então ele tava deitadinho assim, só que o cordão tava passando aqui, ó. E se ela rompesse a bolsa, a primeira coisa que ia sair era o cordão umbilical. E ele ia ficar sem ar, né? Aí a médica falou, não, não vou romper a bolsa, né? Que corre o risco de acontecer isso. Então, Ana, eu sei que isso aqui é parte normal, mas vai ser cesariana. Ana. Aí a partir daquele horário, a Ana tinha almoçado. Isso foi um pouquinho depois do almoço, porque se fosse antes, né? Mas como a Ana tinha almoçado, aí tinha que fazer o jejum de oito horas. Ela falou, não, então a partir de agora não vai ter mais indução de parto. E você vai, você entrou no jejum. E a cesariana vai ser oito horas da noite, oito e pouca. E oito e meia, né, meu neto nasceu, graças a Deus. Então, quando ela falou a questão do cordão umbilical, a gente já ficou meio apreensivo. Mas ela deixou a gente bem tranquilo, tá? O único risco é se romper a bolsa, né? Aí tem que correr com ela pro centro cirúrgico. Aí ela tentou tranquilizar a gente, mas mesmo assim, né? A gente fica apreensivo. Aí eu fiquei lá até por volta de quatro e meia, né? Se fosse parto normal, ia ficar eu e Luiz na sala de parto normal. Mas como foi cesariana, aí ela ia pro bloco cirúrgico, aí é só um acompanhante. Aí é lógico que o Luiz ficou com ela, né? Aí por volta de quatro e meia da tarde eu vim embora e entrei em oração, né, gente? Só orando, só rezando, pedindo a Deus que desse tudo certo. Graças a Deus, minha filha é muito forte. As minhas filhas são muito fortes. São mulheres guerreiras determinadas. Eu acho que eu desempenhei minha função de criar as minhas filhas muito bem. E em nenhum momento a Ana reclamou de dor, mesmo ela sentindo as contrações, né? Ela não reclamou nem nada. Graças a Deus ela já estava no hospital. Um hospital muito bom, graças a Deus. E aí quando foi oito e meia, né, o Lucas nasceu, aquela alegria toda. E na hora que o Lucas nascesse, gente, eu ia pro hospital. Mas como já estava tarde, oito e meia, ela subiu pro quarto. Devia ser umas dez e pouca da noite. Falei, não, não vou agora, né? Porque eu como acompanhante, eu poderia entrar a qualquer horário. Eu falei, não, não vou agora não. Quando for amanhã de manhã, eu vou. E isso que eu fiz ontem de manhã, terça-feira, eu fui pro hospital. Fiquei lá com o meu neto. Lindo, gente. Ele é lindo. Ele nasceu com cinquenta centímetros. E três quilos. Eu vou deixar escrito aqui certinho. Eu vou confirmar, eu vou deixar aqui. Gente, mas ele é lindo. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E vou deixar umas fotinhas aí passando pra vocês, tá? E é isso, gente. O motivo do meu sumiço foi esse. E aí eu fui pra lá ontem, fiquei lá, depois vim embora. E esses dois dias, gente, foi... Eu fiquei indo e voltando do hospital. Acho que na segunda-feira eu fui e voltei. Ontem eu fui lá duas vezes, que eu fui de manhã e fui à noite. Então, assim, casa, não molhei nada. A única coisa que eu fiz, gente, foi comida. Eu só fiz comida segunda-feira. Ontem eu não almocei aqui. E... A única coisa que eu fiz foi molhar minhas plantas, né? Estender a cama. Porque o resto eu não fiz nada. É... E ontem, né? Dia Internacional das Mulheres. Meu amigo Robson, né? Que eu mostrei pra vocês a casa dele, as orquídeas. É... Eu combinei de ir lá e... Eu passei a tarde com ele. Ele fez pão. A gente tomou café, a gente bateu papo. A casa dele é uma delícia. Eu fiquei no meio daquelas orquídeas maravilhosas. Ele me deu mais algumas orquídeas. Falenops. E... Tirei uma foto com uma catleia florida. Vocês sabem que eu amo catleia. E tirei uma foto com ela. Vou deixar aí pra vocês verem. Gente, olha que orquídea maravilhosa. Eu fiquei assim, encantada. E foi uma tarde muito agradável. A gente conversou muito. Eu pude conhecer um pouco mais dele e ele de mim. Mas foi muito bom. Robson, eu sei que você vai ver esse vídeo. Um beijo pra você. Obrigada. Eu amei passar a tarde com você. E foi isso, gente. Depois que eu vim da casa do Robson, aí a Cristiane chegou. A Carol chegou e a gente foi pro hospital. E... Então é isso. Eu tô muito feliz. Muito grata a Deus. É um pacotinho de amor mesmo. Quem já é avó. Várias pessoas me falaram. Ai, Luísa, você vai ver como que é bom. Gente, realmente é maravilhoso. Ah, detalhe. A questão de arrumar a casa da Ana na segunda-feira. Né? Caso de Pitibiriba. Né? Aí ontem, antes de ir pra casa do Robson, eu fui na casa da Ana e dei uma geral. A casa dela já tava arrumada. Mas assim, eu lavei o banheiro. O quarto do Lucas já tava arrumado. Só o tapete que tava no varal que eles lavaram no sábado. Aí eu coloquei o tapete no lugar. Eu poderia até ter feito um vídeo lá do quartinho dele pra vocês. Mas, gente, como eu ia pra casa do Robson, eu tava com o tempo contado. Falei, não, depois eu mostro pra elas. Aí hoje, como eu vou buscar, né? O Cristiano hoje tem médico. Aí quando ele chegar, a gente vai buscar eles. Aí eu mostro um pouquinho do quarto pra vocês, tá? O quarto dele é muito pequenininho, gente. É um quadradinho. Mas tá lindo. Tá super arrumado. Graças a Deus, ele tem de tudo. Mas assim, gente, olha, tá tudo perfeito. Eu não tenho, assim, nada o que falar. Então foi isso que aconteceu. Por isso que eu não fiz vídeo. Então hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, né? Do meu dia. Aí vocês vão acompanhar o que eu vou fazer. Agora eu tô dando uma ajeitada na casa e tô mexendo. Eu quero replantar as falenopes que ele me deu, mas eu acho que eu vou precisar. Ele me deu um vaso de barro também, mas eu acho que eu vou precisar de mais alguns vasos de plástico. Eu preciso comprar. Mas a hora que eu for sair pra buscar a Ana e o Lucas e o Luiz, aí eu passo na loja e compro. Mas o mais é isso. Vou ajeitar a casa e a hora que eu for buscar o Lucas, eu mostro ele um pouquinho pra vocês, tá bom? E mais uma vez, gente, eu já falei isso aqui. A minha família não gosta de aparecer em vídeo, vocês sabem. Então, assim, principalmente meu neto, né? Não vai ter super exposição, né? Pelo menos por enquanto, tá, gente? Ele acabou de nascer, então não tem necessidade de eu ficar mostrando, fazendo vídeo. Eu não vou fazer isso, tá? Algumas pessoas aqui foram no Instagram e viram. Acho que no Instagram do Luiz, acho que ele postou foto dele. Mas é o pai dele, a mãe dele. Eu, como vó dele, eu não quero isso por enquanto, tá? Pode ser que daqui seis meses eu mude, né? Ele apareça nos meus vídeos. Mas não é aquela... Ele não vai ser a atração principal dos meus vídeos, tá, gente? Eu já quero deixar isso bem claro. Porque várias pessoas já falaram, Ai, Luiz, se sua família aparecesse. Nossa, seu neto aparecendo agora. Não, gente. Depender disso pro meu canal crescer. Meu canal não vai crescer. Eu não vou ter visualização. Eu já falei isso aqui. Eu jamais vou querer expor o meu neto em vídeos no YouTube pra ter visualização, pra ter muita gente no meu canal. Isso aí eu não vou fazer. Mas é lógico que dentro do vlog, do dia, o que eu estiver fazendo, se eu estiver na casa da Ana, se eu estiver com ele, eu mostro ele um pouquinho, tá? Isso aí não tem problema. Mas é aquela super exposição. Por enquanto, gente, eu não vou fazer isso não, tá bom? Espero que vocês entendam. Então é isso, gente. Acho que eu consegui explicar aí, tá? Mas eu tô muito grata a Deus. Nossa, eu já agradeci tanto Deus, Jesus. Ai, gente, ele é lindo. Ele é lindo. Lindo. Vocês vão ver. Ele é lindo. Tô assim, apaixonada. Então é isso. A gente vai buscar eles e eu não sei como vai ser a programação. Eu não sei se eu... Acho que eu vou ficar lá um pouquinho, né? Vou acomodar eles. Vou ver se a Ana quer que eu faça alguma coisa, comida, né? Provavelmente ela vai querer porque ela não pode cozinhar. Eu devo fazer alguma coisa, deixar lá pra eles. O Luiz vai estar em casa até segunda-feira. Aí semana que vem, né? Provavelmente eu terei... Eu vou lá todos os dias. E é isso, gente. Só amor, felicidade. Só... Esse... Eu tô em êxtase. E realmente eu tô babando porque meu neto é lindo. É maravilhoso. Tá bom? Então é isso. Acompanha aí meu dia. E... Não esquece de avaliar o vídeo, não. Tem vídeo que eu esqueço de pedir, né? Mas não esquece, não, que isso é muito importante pra mim e pro canal. Tá bom? Então deixa eu ajeitar minhas coisas aqui. E eu volto daqui a pouquinho, tá? Beijo pra vocês e bom dia. Acabamos de chegar. Tô aqui na casa da Ana. Tô preparando um almoço pra gente. Daqui a pouco eu vou lá mostrar o Lucas um pouquinho pra vocês. Às vezes ela tá amamentando e daqui a pouco ela vai tomar um banho, vai ficar mais relaxada. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer almoço, eu e o Cristiano vamos almoçar aqui e depois eu vou embora pra casa. É, eu vou jogar uma água ali na frente da casa porque eu vim aqui ontem, gente, e arrumei bastante coisa aqui. Só que como tava muito corrido, eu não joguei água ali na frente. Aí o Luiz vai tirar pra minha mangueira, vai colocar lá e eu vou molhar. Aqui que a Ana ganhou da sogra dela. Olha que linda. Aí daqui a pouco eu vou tirar ela daqui, ó. Tem uma buchinha no meio das falenopes. Costuma ter. Se você não tirar quando você ganha ou quando você compra, isso apodrece sua falenopes. Aí eu vou tirar aqui. Vou aproveitar que eu vou fazer isso e vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. O vlogzinho de hoje é isso, né? É só pra não deixar vocês sem notícia. Ai, é... De manhã eu conversei um pouquinho com vocês, dei uma ajeitada na casa. Aí o Luiz ligou, falaram que eles tiveram alta, eu fui buscar. Mas é isso, o vlogzinho de hoje tá assim. Ah, vou aproveitar, vou mostrar o quarto dele, tá? Pera aí. Olha, gente, como ficou a coisa mais fofa. Olha isso. Aqui é um abajor. Aqui as coisinhas dele. Olha o berço. Olha. Tá vendo? Aqui é bem pequenininho. Gente, mas ficou ótimo, ó. A cortina, o blackout, as fraldas. Ó, já tá tudo no jeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Que bonitinho. Ai, gente, já é muito fofo, né? Ó. Ó, as gavetas, tudo arrumadinho. Olha que perfeito a dobradura que a Ana fez. Olha como é que ficou organizado. Dá pra ver tudo, olha. Olha. Ficou tudo arrumadinho. Olha que coisa fofa. Gostei. Gostei. Mais coisa, ó. O saquinho que eu não usei. Aí, ontem, só não molhei suculentas. Porque suculenta aguenta. Aí, molhei todas as... Nossa, gente, tá ruim, né? Tudo embaçado. Molhei. Olha como é que já tá. Molhei todas aqui. Molhei tudo ali. Molhei tudo ali. Agora eu vou lavar a frente lá pra ela. Esperando o frango descongelar. Tetê, vem cá. Vem cá, Tetê. Você já viu o seu irmãozinho? Ela não viu ele ainda, gente. Nem a Ana. A Ana tá amamentando. Depois ela vai vir aqui. Vem cá, Tetê. Cadê meu irmãozinho? Eu quero ver meu irmão. Vem cá, Tchau. Vem cá, Tchau. Vem cá, Tchau. Vem cá, Tchau. Tchau, tchau. O almoço tá pronto, ó, fiz arroz, feijão com carne, fazendo um omelete aqui pra Ana. Aí tem bife aqui e saladinha, agora a gente vai almoçar. Ó, estamos indo embora pra casa. Pensa num calor, gente. Tá quente, quente. O Cristiano desceu aqui do carro, foi ele comprar uns vasinhos pra mim, pra mim replantar as falenops. Eu tô com dor de cabeça, porque a gente almoçou super tarde. E é isso. Ele já tá vindo. Chega lá em casa, a gente conversa mais um pouquinho. Eu vou encerrar o vlog de hoje, tá bom? Lookinho de hoje. Esse aqui, ó. Aquela blusa da Renner de linho. Shortinho da Renner. Sandalinha veinha da Arezzo. Ai, é porque eu nunca tinha mostrado meu look mais cedo, né? Então sai assim, ó. Bem fresquinha. E, gente, que calor, viu? Cheguei na minha casa. Gente, eu tô cansada. Mas eu vou encerrando o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar um banho, relaxar um pouquinho. Quero ver se eu faço caminhada hoje. Isso mesmo. Porque ontem e anteontem, gente, eu não caminhei. Eu acho que a Carol vai passar lá na casa da Ana, a hora que ela sair rapidinho com o Tony. E depois a gente vai caminhar. Tô com saudade de caminhar. Eu tô cansada. Mas a minha caminhada... Ai, quando eu vou caminhar, eu descanso. Sabe? Descanso a mente, descanso o corpo. Então é isso. Tá? Obrigada por todo apoio e carinho. Espero que vocês tenham gostado aí do vlog e a chegada do Lucas. E é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.